Olá, Helper! Professor Dênis na área. Vamos consolidar aquilo que eu falei na última aula, né? Eu falei de umas coisas que você não pode fazer, certo? Então, se você não assistiu o vídeo das últimas aulas e das coisas que você não pode fazer, dá uma assistida que tem umas coisas que os camaradas gostam de fazer, que não pode, não pode fazer, não pode, certo? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 2x mais 5 vezes 3x menos 1. Seu instinto vai dizer o seguinte, integro isso vezes integral disso. Só que você assistiu... Você assistiu minha última aula lá e viu que não pode. Você fala, não, não pode. Por que não pode? Porque eu tenho x multiplicando outra coisa que tem x. E toda vez que eu tenho x multiplicando uma coisa... Você não pode, não pode, certo? Não pode. Tá bom, professor. Então, o que eu faço? Esse caso está simples. Distribuo. Esse vezes esse, esse vezes aquele. Esse vezes esse, esse vezes aquele. Se acontecer de não ter jeito, eu cair um x multiplicando outro x, cara, você vai ter que usar um método para resolver. Integral por substituição, integral por partes. Ok? E por enquanto não tem no canal aí. Hoje, em 2018, aí no mês de maio, não tem ainda. Ok? Só tem para quem faz curso comigo lá por enquanto. Tá bom? Aqui não tem isso. Não tem. Ok? Isso não pode. Não pode. Ok? Não pode. Então, vamos fazer. Vai ficar assim, ó. Um preto aqui, ó. 2x vezes 3x. 2 vezes 3, 6. x vezes x, x quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. 5 vezes 3x, 15x. 5 vezes menos 1, menos 5. Tudo isso, dx. Tem que ter o dx. Não tem sentido, né? Tem que ter o dx. Integral é uma multiplicação, né? Uma soma de várias multiplicaçõezinhas. Agora, olha para isso aqui. Tem algum x multiplicando outro de x? Não tem, ó. No constante vezes x. Constante vezes x. Constante vezes x. E constante. Posso até juntar essas duas aqui para ficar melhor. Se eu achar que fica melhor. Isso aqui é igual a integral de 6x quadrado. Menos 2x mais 15x é igual a 13x. Menos 5 dx. Você vai, pode. Você pode fazer isso. Pode. Ou eu fiz alguma coisa que é proibida aqui? Eu fiz. Isso aqui é proibido? Não. Tem nada de errado. Menos 2 mais 15 dá 13. Tá tudo ok. Posso fazer. Ok. Agora eu resolvo. A integral disso vai ser 6x ao quadrado. 6 x ao cubo sobre 3. E onde eu criei isso? Na tabela. Por que você apagou, professor? Você tem que decorar. Você tem que ter ela ali mesmo, de cabeça. Ok? Beleza. Qual é a integral de 13x? 13x ao quadrado sobre 2, né? Eu somo 1 no expoente dividido pelo mesmo número. Qual é a integral de menos 5? Menos 5 é uma constante. Integral de uma constante. A constante vezes x. E agora, professor, o que eu faço? Faço nada. Acabou. Mas eu poderia pôr x em evidência? Poderia. Você pode colocar. Não tem problema nenhum. Vai ficar 6. Opa! Também eu posso fazer isso, né? 6 dividido por 3, 2. 6. 2x ao quadrado. Mais 13x sobre 2. Menos 5. Posso fazer isso também. Eu dividi 6 por 3, que dá 2. E coloquei o x em evidência, né? x ao cubo, dividido por x, x ao quadrado. x ao quadrado, dividido por x, x. x dividido por x, 1. Ok? Eu divido só os x. Estou deixando as constantes já aqui do lado. Resumo da ópera. Se você fizer isso, está certo. Se você fizer isso, está certo. E o que você não pode fazer é integrar a que isso pode ser feito dessa forma. Tá bom? Ok? Encerra esse assunto. Acabou agora. Você não vai fazer mais isso, certo? Você não vai fazer mais isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar com seus colegas. E se encontro no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti